As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Calitó de linho branco E até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela É dela, é dela Vira vento, vela Leva-me daqui Calça nova de riscado Calitó de linho branco E até o mês passado E até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela É dela Vida vento, vela Leva-me daqui Aquela estrela É dela Vida vento, vela Leva-me Daqui Vida vento, vela